Drogas, balança de precisão e muito dinheiro. Esse foi o resultado de uma apreensão realizada em uma operação da Polícia Civil de Alto Paraná, na região noroeste, onde foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca apreensão no município contra o tráfico de drogas. Segundo a polícia, uma pessoa foi presa e tem ligação com o homicídio que aconteceu na cidade há menos de duas semanas. A operação também contou com o apoio da Polícia Militar. Um jovem de 18 anos foi preso e com ele os policiais encontraram diversas joias e relógios que, segundo a polícia, eram itens recebidos pela venda de drogas. Segundo o delegado de Alto Paraná, as diligências continuam para a desarticulação do tráfico de drogas na cidade. Hoje, de manhã, demos cumprimento ao mandado de prisão temporária referente ao homicídio que ocorrera no dia 16, agora de setembro, e o mandado de busca apreensão. Na oportunidade, prendemos um indivíduo já conhecido aqui da cidade, bem com algumas passagens pela polícia, alguns atos infracionais quando era de menor, e ao prendermos ele, ele estava também na posse de 10 mil espécies, juntamente com balança de precisão, mais ou menos 40 pedras de craque, e foi dado prisão em flagrante em referente ao tráfico de drogas, e vai ser encaminhado juntamente para responder por tráfico de drogas e também pelo homicídio que ocorreu agora no dia 16. Ou seja, ele já era um grande conhecido da polícia, né? Sim, já fazia algum tempo que ele estava cometendo alguns crimes, já estava toda a vida se escondendo, e agora saiu o mandado de prisão temporária para fazer as investigações referentes ao homicídio, e ao terminar vai ser relatado e encaminhado para o Poder Judiciário. Obrigado. 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 Obrigado.